Música Boa noite, boa noite meus amores e minhas amoras, palco do momento Já Guaraíva Se tiver errado meus amores me corrijam, tá? Porque sinceramente eu nunca consegui falar esse nome Agora são 20 horas e 45 minutos, 22 graus, tá friozinho aqui E a gente tá aí ó, acelerando o carrão aí ó Falcão tá voando baixo hoje Porque tenho compromisso gente, saí lá de Campo Grande hoje às 6 horas da manhã E não parei, parei agora ali no Pelanda ali pra comer alguma coisa E agora tô seguindo viagem Porque daqui até Floripa onde eu vou carregar amanhã cedinho Tem, opa, 539 km ainda Então eu tenho que arrastar o pé aí no acelerador aí Gente do céu, eu vou mentir pra vocês não, eu tô cansada, tá? Eu por mim eu parava, tomava um banho e dormia E ainda tenho mais um agravo, né? Vou pegar uma trovada aí pela estrada, pela frente Meu pai do céu, só Jesus pra nos dar a força, né? Mais de mil quilômetros gente, muito mais de mil quilômetros hoje Eu vou fazer em torno de mil e quinhentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos quilômetros hoje Eu vou, eu tô indo das seis da manhã de hoje Vou até as seis da manhã de amanhã Vou andar 36 horas na boleia 36 horas dirigindo Claro que nesse meio tempo aí eu parei agora aqui pra comer, né? Pra jantar, tá sem almoço Não quis parar pra adiantar, mas também não sabia da surpresa, né? Sabia que era pra ir direto pra Florianópolis Meu patrão falou que eu ia carregar, que essa carreta ia carregar amanhã Mas até meio-dia, né? E eu achei que eu poderia chegar de boa Mas enfim Que Deus me acompanhe aí nessa correria da noite aí Que os anjos do Senhor estejam ao meu redor E eu quero convidar vocês pra ir comigo nessa aventura aí Então a cada meia hora, a cada uma hora, uma hora e meia, duas horas aí Eu vou chamar vocês pra... Deus, amores e minhas amoras Debulhou chuva, gente Tá demorando, né? Tava muito relâmpago O céu tava bem escurão Ali pra trás até tinha lua Aí daqui pra frente já Já começou a... A chuvarada Ah, Deus, viu o perigo agora? Calma Agora não dá pra andar muito mais não Tem que andar... Na média aí, porque... Agora azedou o pé do frango, né? Vista a escuracada Chuva À noite Ah, não Aí não dá Tem que ser bem tranquilinho nesse Ah, chegando até umas oito horas da manhã lá em Floripa tá bom Eu não vou fazer o que eu não consigo, né? Ainda tem que parar lá no Rodinique, em Joinville, abastecer Pra seguir viagem Então, não dá pra... É bobeira Vamos ver até onde que vai esse trofoado aí Tomara a Deus que já pare logo Aí embasteia o viro do caminhão, o para-brisa, né? Olha aí Situação Nós vamos com fé em Deus, né? Fé em Deus a gente também chega Aqui já estamos chegando aqui... Acho que aqui é Castro Meus amores e minhas amoras 22 horas e 4 minutos 17 graus Tá desfiliando cada vez mais E ponta grossa aí, ó Na minha frente aí, ó Estão vendo as luzes aí? Tá aí Ponta grossa lá na frente aí Hoje a gente peguei muita chuva ali pra trás Tive que diminuir a velocidade Valendo E... Agora dá uma hasteadinha aí, ó A gente já vai acelerar um pouquinho mais Só passando aqui pra mostrar pra vocês aí A situação, né? Aí a noite, com chuva A gente já fica mais... Mais atento, né? De dia a gente... Opa! Radar aí de 60 por hora Tranquilizar a coisa Ninguém quer pegar multa, né? Vou revalidar a carteira Quarta-feira Começar, né? Já fiz o toxicológico antes de viajar Fiz o toxicológico dia 24 E... Agora voltando Vamos ver se já vai estar pronto, né? Pra começar a entrar aí na... Na carteira Marcar o médico ali Fazer os exames psicotécnicos Essas coisas tudo aí que tem que se fazer, né? Enfim, meus amores É isso aí Pelo jeito, a noite vai ser... Um pouquinho de chuva, assim Em horas... Em horas isoladas, assim E os amores e minhas amoras Ponta Grossa É o palco do momento Chegando aí no perímetro urbano, né? Cidade aí na nossa frente Ai, pessoal Juro pra vocês que eu tô com a vontade De encostar esse caminhão e dormir Mas pra Curitiba Tá faltando 110 km Pra Joinville Deve estar faltando De 110 Então, total Até Joinville 220 E depois Pra Florianópolis Tem mais uns 200 Mais ou menos Então, eu ainda tenho 420 km pra frente Não tem como 420 km É chão, meus amores É chão que nunca mais acaba Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar a noite aí Porque Não tem o que fazer Mas que a vontade tá grande De pegar e abandonar Vai dar o meu Encostar o caminhão No cantinho aí Essa chuvinha Caindo Pegada aí Da Da casa Essa Ah, meu pai de céu Vamos lá Bom dia Meus amores E minhas amoras Palco do momento Joinville Parei ali No posto Zandoná Pegar um Energético Ali pra tomar Porque o sono Tá acabando Comigo, gente Ai, meu Deus Eu sou Obrigada aí Mas eu tô aqui Escutando a Rádio 107 Já ofereceram aí Um abraço A todos os caminhoneiros Graças a Deus Agora são 3 horas 4 e 40 4 e 40 da manhã Deixa eu ver ali em cima Se tá certo É, não tá certo Um relógio tá 4 e 11 E outro tá 4 e 40 Enfim Agora tá Estamos com 22 graus E Bora lá, né Coreanópolis Tá faltando aí 154 quilômetros Não foi fácil, gente Não tá sendo fácil, tá Tomando aí o Monsters O energético Pra dar uma segurada aí Mais um pouquinho E a hora que eu Encorar lá Na tal da call center Lá Eu Eu vou Vou dormir, né gente Enquanto eles carregam o caminhão Primeiro eu tenho que limpar o baú Barrer o baú aí Tirar onde paga o que tem ali dentro Aí depois Enquanto eles Eles carregam o caminhão Aí eu Só pra avisar vocês Que tá tudo bem Graças a Deus, né Já peguei muita chuva Muita chuva mesmo Olha Não 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 é fácil, né É Tem que rodar assim Na cara e na coragem Não é mais que 6 horas da manhã Faz 36 horas Que eu tô dirigindo Sim, gente 36 horas Que eu estou dirigindo Mas Deus é mais, né Nessas 36 horas Eu fiz 3 paradas Fiz uma de 15 minutos Lá na Casa Verde Fiz uma de Uma hora e pouquinho Ali De Jaguar que a Iva E parei agora Aqui no Sandoná Pra Pegar o energético Deu 10 minutos Então é isso Meus amores Vamos que vamos, né Deus aí no comando Grande beijo a todos E até daqui a pouco Meus amores Meias amoras Bom dia, bom dia, bom dia Mais uma vez Cheguei aqui Em Florianópolis Tá faltando 15 km Pra chegar na Palhoça Ali no cliente Na saída 210 eu vou sair E aí Vou virar ali No mercado Combo Já peguei As informações Aí corretas E agora é só Tô indo de boinha E por quê? Já tô perto, né E olha mais um pouquinho A gente já vai estar chegando Por ali Agora eu tô passando Bico Açu Nesse momento Agora são 5h52 da manhã O dia já tá clareando aí Esse ônibus tá indo devagar Na minha frente Mas o que que eu posso fazer? Eu não quero passar ele também, né Daqui a pouco ele vai Vai sair aí fora E daí eu Eu sigo Agora eu já tô perto também Tô sem pressa agora É chegar ali Encostar o caminhão e Dormir até a hora que eles chegarem, né Pra carregar Mandarem a gente Encostar aí na doca Gratidão a Deus Eterna, né Por mais uma vitória Mais uma conquista Ó O cegonha quer entrar E vai cortando a frente do gente Olha aí, gente Como é que as coisas funcionam, né É Quer entrar aqui E vai ultrapassando aí, ó Olha aí Isso aí, ó Sem juízo nenhum, ó O juiz tá todo na ponta do pé É o da Tecma, né Né Tecma aí, ó Fazendo Fazendo Fiasco Às vezes tá cansado Rodou a noite inteira aí também, né Só Deus sabe, né De cada De cada um E de cada luta De cada um, né Então não vamos julgar Mas que ele fez errado Ele fez, gente Me ultrapassou E entrou na minha frente ali Porque a saída dele era aquela Então Quando eu chegar ali Na call center ali Nós volta a conversar Meus amores E minhas amoras Meus amores E minhas amoras Acabei de passar A minha A portaria, né Tô chegando aqui Graças a Deus Agora são Seis horas e dez Minutos Agora vou virar Nessa daqui Olha como é que já tá A bocada aí De caminhão Tá Vamos deixar os colegas aí Manobrarem, né Então aí, meus amores Graças a Deus Mais uma, né Vencida aí Ontem Eles chegarem Eles chegarem Aqui, amoras Call center Aí, ó Aí, ó Opa, não dá pra ver, né Aí nesse Nesse galpão aí Que eu vou encostar Outra vez eu vim por ali Agora eu tô Tá cheio de caminhão Aqui Não sei nem Onde que eu vou parar Aqui é trançar, ó Bem de frente Eu não vou poder parar, não Porque Eu vou fazer assim Eu vou Entrar aqui, ó Encostar por aqui mesmo Aí a hora que for Eles me chamam Meus amores Mandaram eu encostar lá Na doca 12 Lá onde tá os guris, ó Eu vou lá encostar, né Vou lá encostar pra carregar A benção Que na verdade Meu Deus Essa porta aqui é tão difícil de abrir Enquanto eles carregam Eu vou dormir, gente Eu não dormi ainda Eu cheguei aqui cedo Mas eu tô enrolando Vai pra cá Porque eu preciso Vai receber Baú Tirar os paletes Que tem ali Aí não adianta eu ir dormir, né Eu ir dormir 5 minutos Acordar Acorda pior do que deitou Então eu tô segurando Meu Deus A minha casinha Tá uma bagunça Aí vamos lá Vamos encostar lá na doce Bom dia, meus amores Acabei de Encostar a bruta aí, ó O falcãozinho tá aí, ó Bem encostadinho Lindão Agora vamos lá atrás Dar uma olhada Na bagunça lá, né Aí o que eu vou fazer com os paletes Ainda bem que tem uma escada logo aqui, ó Pra subir Senão tinha que dar E ir lá Nas três, sei lá Pra depois voltar aqui Então tá aí, gente Gostadinha de acordo Quer dizer Não tá tão de acordo assim Ficou meia torta Ixi, caramba Ai meu Deus Deu Vê como é que tá por dentro Tá feia a coisa O que que eu vou fazer com os paletes Bom dia Bom dia Bom dia Meus amores e minhas amoras É brincadeira, né Não vai carregar hoje Vocês acreditam? Não Agora, definitivo Eu cheguei à conclusão Que não adianta rodar mais à noite Porque não vai carregar Já me passaram essa informação aqui Não vai carregar Eu tô vesca do sono E eu vou Aproveitar pra Deitar um pouquinho Já que ele falou Não precisa nem varrer o baú Porque o menino disse que vai varrer ali Como é que tá a escadinha? Ai, eu vou deitar, gente Vou deitar E vou dormir Ele falou que A hora que eles forem Carregar isso Pode ser que aconteça um milagre E carregue hoje Mas Provavelmente Não vai carregar Agora vou lá Lavar minha mão, né Vou achar uma barrica aí Pra lavar a mão Porque aqui Eu tô sem barrica no cavalo Tô sem barrica na carreta É Dureza, gente O homem já esteve ali Dando uma olhada Por dentro do baú Esses baú que vão pro Manaus Tão tudo estourado Tem que dar uma consertada Nesses baú que tá cheio de furinho Aí entra água Aí os homens pegam na partida, né Então é isso, amores Vou achar um negócio aí pra lavar a mão Uma vinha E vou esticar os ossos Vou ali falar com o motorista da Jardim Vamos ver se ele Se ele Cresce um pouquinho de água Pra mim Já lavei as mãozinhas Patinhas limpas Bora Dormir Ai, que delícia, gente Meu Deus Ai, ai, ai Compensa, né Vamos descansar um pouquinho aí Porque senão o corpinho não aguenta O corpinho não aguenta Mas já pedi dois dias de folga Acabei de falar pro patrão ali, ó Que eu tenho que Eu fiz toque psicológico dia 24 Fiz toque psicológico dia 24 Eu vou abrir uma fresta dessa Dessa janela aqui Só até onde a água Se chover não Vai entrar pra dentro, né Pode entrar um arzinho aqui pra dentro Gente, a minha caminha Tá me esperando Meu Deus Olha isso aqui Vou ajeitar primeiro Eu fiz o toque psicológico dia 24 Marquei exame de sangue Porque eu acho que eu tô com umas deficiências aí De vitaminas Por isso que tô perdendo os cabelos Tô Caso a unha não cresce Fraca, com sono toda a vida Sono porque também roda a noite, né Não, mas é fora isso, né Quando eu durmo a noite Eu sinto sono a mesma coisa Aí Falei pro meu chefe hoje Pro Petri Que eu preciso de dois dias Porque Como eu não vou carregar hoje Só um milagre mesmo Porque não tem nada ali pronto Então Provável que eu vou carregar amanhã Então Preciso de quinta e sexta Porque quinta Eu vou lá na autoescola Vou pagar todas as taxas Vou fazer tudo que tem que fazer E é marcado o psicotécnico E os exames, né Que eu tenho que fazer E sexta pra mim descansar, né Gente Que daí eu tenho que resolver Uns problemas lá Da Sexta Da sábado Eles vão montar a minha cozinha Meu Deus Tem que estar com aquilo tudo pronto, gente Hoje é pro eletricista Ir lá fazer a parte elétrica Da área da piscina lá E da Da cozinha ali Onde vai a A lava-louça E a Torneira elétrica E o pedreiro tem que ir lá Botar a parte do cano de Cobre Que a gente vai botar o bujão Pro lado de fora Porque como vai o móvel O bujão tem que estar Pro lado de fora Então é isso, amores Eu vou ajeitar a caminha aqui Vou dormir um soninho Aí quando eu acordar Nós voltamos a conversar Beijo Então, meus amores e minhas amoras Mais uma vitória aí Pro currículo Graças a Deus Né Um pouco cansada Com sono Descabelada aí Mas tudo certo, gente Tudo certo Graças a Deus Deus guardou a minha No meu dia de ontem A noite toda de hoje E eu quero agradecer Primeiramente a Deus E a cada um dos meus Que ficam De joelho dobrado aí Pela minha vida, né Pela minha segurança Pela minha família Pelo meu trabalho Por tudo, né Que se refere a mim Muito obrigada Quero mandar um beijo especial A Vânia Teixeira Lá do Rio de Janeiro Minha amigona Que sempre tá aí Acompanhando eu Conversando comigo Dando os bons conselhos Da parte de Deus E a Rosilene também Uma grande amiga minha Que sempre também tá aí Mandando Muita mensagem de Deus Abençoando a minha vida sempre E quero mandar um beijo especial A todos vocês Que me acompanham Ao Moleque Sonhador Ao Toalha Seca Aos meus queridos amigos José Sidney Stein A todos os que De uma forma ou outra Estão aí Sempre me acompanhando E de A a Z, né Pra não esquecer ninguém Beijo especial A todos vocês Com muito carinho Da Jaqueline Camioneira E quero convidar Deixem bastante like Pra mim Compartilhem com os amigos Familiares Com quem vocês quiserem Na rede social De vocês Deixem aquele apoio especial Aí pra mim Tá bom Meus amores Grande beijo A todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo